Você provavelmente conhece o Stack, mas resumindo, é um membro da família real do Quatar, muito famoso por ter a Steam com o maior nível do mundo. Sua Steam possui o nível 5 mil e alguns dizem que pra ele ter chego até esse nível, mais de 700 mil dólares foram gastos. O Stack tem muito dinheiro, isso todo mundo sabe, que ele tem muita skin rara de CSGO, eu acho que vocês também sabem, né? Afinal, eu já postei vários vídeos sobre aqui no canal. O que muitos provavelmente não sabem é que o Stack possui um passado obscuro, onde muitos indícios apontam que sim, o Stack, mesmo com toda essa grana e esse poder, já foi Scammer. É isso mesmo, pelo menos o que algumas pessoas dizem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachogon337, vem comigo que eu vou te contar essa história. Dezembro já acabou, o ano de 2022 já começou, mas vocês ainda tem alguns dias para utilizar o cupom SAFIRA e participar do sorteio do mês passado, ou ano passado, que é de uma Dragon Lore, mais 3 facas Butterflies. O maior sorteio que eu já fiz na história, CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Stack Scammer. Cara, de início não faz muito sentido, afinal, né, porque é um cara que faz parte da família real do Quatar, que possui muito dinheiro, porque um cara desse seria Scammer. Mas antes disso, vamos entender um pouco a história do Stack nesse mundo, não do CSGO, mas sim nesse mundo da Steam, que também envolve o CSGO, mas é que o Stack em si, embora ele tenha uma fama de trader lendário, ele nunca foi trader. Tudo que ele tem, ele comprou. Então podemos dizer que ele é o comerciante mais famoso da história do CSGO, e ele fez isso gastando muito dinheiro. A gente não sabe exatamente quem é o Stack. Ele tem Instagram, ele faz alguns posts, mas exatamente quem ele é e sua posição na família real do Quatar, bem, isso não dá para saber, porque a família real do Quatar possui até 20 mil membros. São muitos membros, não passa de 20 mil, mas pode chegar a 20 mil, não dá para saber exatamente. A história dele na Steam e no CSGO já vem de muito tempo. No final de 2015, quando esse mundo das 15 era apenas um bebezinho, eles já tinham um inventário muito caro, com Dragon Lore, Butterfly, enfim. Naquela época, esses itens eram mais baratos, porém, já eram caros. Mas era um inventário decente, normal, para alguém rico, né, não necessariamente um príncipe, ou alguém da família real. Foi em 2016 que ele começou a meter o louco, e começou a comprar, principalmente, aquelas facas Crimson Web Factory New Stat Trek. E vocês sabem, essas facas são muito, muito caras. Ele tem quase que uma coleção completa de todos os modelos de facas Crimson Web Factory New Stat Trek. Sendo que uma M9 ou uma Caramity, por exemplo, mano, já passa aí dos 20 mil dólares. Porém, rapaziada, o Stack só se tornou uma celebridade no mundo todo em junho de 2016. Vou resumir bem essa parte para vocês, tá? Tinha lá, né, um evento na época, que é o Steam Summer Sale. E com esse Steam Summer Sale, você conseguia subir o level da sua Steam, apenas gastando quantias exorbitantes de dinheiro, né? Não é para qualquer um, mas quem tinha dinheiro conseguia subir o seu nível na Steam. E nisso, o Stack começou a gastar muita grana, foram mais de 10 mil dólares. Só que qual que é a parada? Ele comprou muitas cartas e atingiu um limite que a Steam colocava de nível que você, né, poderia subir. Ele tinha atingido esse limite e ainda estava cheio de carta. Cheio de carta que já não tinha mais utilidade nenhuma, ele não conseguia mais craftar para ganhar nível, né? E em 20 horas, essas cartas já não iriam valer mais nada. Elas iriam expirar, né? A promoção Steam Summer Sale iria acabar. Ele ficou muito mal com isso e um amigo do Stack foi no Reddit postar, né, o ocorrido. Disse que o Stack estava muito mal, muito desapontado, que ele tinha muita grana. E com tudo que sobrou ali, ele tentava craftar novas cartas para subir de nível e nada acontecia. Milagrosamente, a Valve respondeu e corrigiu esse bug, permitindo que o Stack o passe ainda mais o nível de sua conta. E nesse evento, né, Steam Summer Sale, o Stack gastou aproximadamente 60 mil dólares. Isso em 2016, tá, rapaziada? Em 2016, 60 mil dólares é muito mais dinheiro do que hoje, né? 60 mil dólares naquela época valia muito mais do que 60 mil dólares vale hoje. Isso foi tão bizarro que nem a ilustração da Steam estava preparada para isso. Quebrou, bugou. Então ele estava lá no level 1110 e o zero estava vazando, mano, bizarro. Resumidamente, isso levantou o nome do Stack e aí ele ficou famoso, literalmente. E o Stack soube aproveitar isso. Na época, era muito comum os grandes colecionadores de skins, por exemplo, deixarem seus perfis privados. Para que a rapaziada não enchesse seu saco com spam, criança pedindo coisa, scammer tentando, enfim. O Stack já fez diferente. Ele abraçou esse público. Seu perfil não foi privado. Ele fez diversos sorteios. E muitas vezes ele dava dinheiro para diversas pessoas sem motivo algum. O falecido Max Killett, um youtuber CSGO muito famoso na época, diz que ganhou 200 dólares do Stack simplesmente porque ele ajudou o Stack com algumas coisas de CSGO. Provavelmente algumas dicas ali de skins. Como eu disse, em 2016 o Stack estava com o level 1110 na Steam. Hoje, encontra-se no level, né, no nível 5000. Isso é o resultado da compra de milhares de sets de cards. E aí chegamos no lado negro da história. Encontramos diversas mensagens acusando o Stack de escamar essas cartas. Tudo indica que o Stack montou um time para ajudá-lo nessa missão de subir o nível de sua conta e, enfim, ter a conta com o maior nível do mundo. Ele até ganhou uma espécie de figurinha temática, né, para o Summer Sale de 2017. E ele pegou esse nível 5000 lá em 2020. Ou seja, de 3 a 4 anos depois que tudo começou em junho de 2016. Quando ele conseguiu chegar ao nível 5000, todo o seu inventário no CS1, um inventário extremamente caro, foi transferido para um parêntese ou no Quatar. Ele fez mais alguns sorteios, porém fora isso não se ouvia falar mais no Stack. Mas dava para ver que ele estava jogando na Steam. Então ele estava online, estava vivo e no computador. E muitos dizem que esse sumiço do Stack por um tempo foi porque alguns desses seus níveis não foram obtidos de maneira honesta. Parece que do level 1000 ao 5000 o Stack enganou muitas pessoas. E é especulado que esses scans vão de 70 a 100 mil dólares. Em um dos casos, o Stack pagou menos do que deveria. Então ele entrou em um acordo com o vendedor, recebeu o que tinha para receber, porém pagou menos do que o combinado. Mas, segundo o próprio vendedor, ele não está tão chateado porque o mesmo cita outros dois casos, o de Alex e Ipshan, que tiveram um problema um pouco maior. O Ipshan reclama, dizendo que o Stack nunca pagou pelos cards de evento da Steam de 2018 e esses cards valiam 39 mil dólares. Segundo ele, o Stack ficou enrolando, 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 até que nunca mais respondeu. O Ipshan tem algumas prints, supostamente provando toda essa história e do Stack ele sempre o ignorando. E o relato do Alex, um outro suposto escamado do Stack, é bem semelhante. Ele diz praticamente a mesma coisa do Ipshan. Tem supostas conversas do Alex com o Stack no WhatsApp. O Alex já tinha feito outras negociações anteriormente com o Stack e ele confiava nele. E mais uma vez, o Stack enrola, 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 ora não responde, ora inventa alguma desculpa. Se passaram mais de 18 meses, o Alex, pra vocês terem ideia, se ofereceu ir até o Quatar pra ver se recebe o pagamento. Não deu por conta da pandemia, ou seja, tudo isso aconteceu em 2020. O Stack continua enrolando e desaparece novamente. Por coincidência, curiosamente, na mesma época que o Alex desistiu, algumas mensagens de repórter de scan começaram a aparecer no perfil do Stack. É fato que o Stack pode pagar, ele tem dinheiro pra isso. Então o Scam não foi por necessidade, digamos. Acho que talvez teria ele uma dificuldade pra realizar, pra efetuar o pagamento, uma quantia muito grande, Paypal, sei lá, sei lá, como pode ter ali uma limitação e ele simplesmente não se preocupou em ir atrás e, sabe, pra ele dinheiro é algo muito raso. Não tem a mesma importância que tem pra mim, pra você, pro Alex. E isso é muito errado do Stack, se essa história for verdadeira. Embora tenhamos provas, print em WhatsApp não significa muita coisa. Afinal, o que garante que aquele WhatsApp é do Stack? Os indícios são fortes, muito fortes. É bem provável que a história seja verdadeira, mas é necessário o benefício da dúvida. O Alex, o Epshaman e qualquer outra pessoa que talvez tenha sido escamada pelo Stack, tem o direito de ir até a justiça e é ela que vai resolver isso. Como? Eu não sei. Afinal, a gente nem sabe exatamente quem ele é. O que é muito estranho e reforça muito essa teoria é que... Lembra quando o Stack simplesmente limpou seu inventário e transferiu todas as suas skins para um membro de sua família? Então, ele fez isso exatamente nessa época que negociava cartas com o Alex. Então é como se ele estivesse com medo de, não sei, talvez receber alguma restrição ali da Valve, em uma possível denúncia, enfim... É bem provável que ele, com medo, se desfez de suas skins, pelo menos no seu inventário, para que caso fosse punido pela Steam, tomasse um Trade Ban, por exemplo, não perdesse aqueles itens. Como eu postei para vocês cerca de dois meses aqui no canal, essas skins já voltaram ao seu inventário mais de um ano depois de todo o ocorrido. E se isso for verdade, o que passa é simplesmente uma sensação de impunidade. Eu espero mesmo que a história não seja verdadeira, caso seja, que ele pague pelo que ele fez e, principalmente, que os prejudicados, aqueles que foram roubados, recebam o que tem direito. Volto a dizer, o benefício da dúvida é importante. Não sabemos o que é verdade e o que não é. O que eu estou fazendo aqui é apenas trazendo um relato para vocês. Eu peço que, caso tenham gostado desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal. Só lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro 337, dois vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho, me ajuda muito. E é isso, rapaziada. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau!